Sra. Alexandre Rocha Salles. Essa audiência tem como objetivo, fundamentalmente, o debate. Um debate que iniciou-se no período da manhã, mas é importante todas as ações necessárias para estimular a cultura, estimular sobretudo as nossas tradições, as tradições dos nossos avós, dos nossos antepassados. O desbravamento do Brasil e o processo de internalização do Brasil, de ocupação do espaço do Brasil, se decorreu muito em um espaço onde não se tinha estradas, não se tinha meios de comunicação. Em muitos momentos, praticamente, o contador de história, o sábio, às vezes, o pai, o avô, alguém de destaque na família, que reunia os amigos, a família, e fazia ali um momento lúdico, um momento de contar as histórias reais e as histórias das nossas fantasias também, que tanto nortearam o nosso folclore. Então, quando nós propomos esse projeto, que dispõe sobre o dia estando lá dos contadores de história, nós estamos querendo rever um pouco a nossa tradição, rever um pouco da formação do povo brasileiro, da ocupação do território brasileiro, que se deu em cima de muitas lutas, de muitas histórias que precisam ser contadas, histórias das famílias, histórias do poder político, histórias das nossas fantasias, dos nossos sonhos, que ilustraram vários livros da nossa literatura, e que nós não podemos deixar que no mundo do conhecimento virtual, no mundo da internet, no mundo da formalização de um processo de conhecimento globalizado, essas tradições sejam esquecidas. Portanto, eu cumprimento aqui todos da mesa, em especial a nossa academia, a Universidade Federal, em especial os professores que se fazem aqui o que vem, para cumprimentar da importância desse projeto. E também dizer que o nosso projeto já tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, e nós queremos que até o final de março já seja a lei, porque é um projeto que agradou e encantou aqui todos da casa, todos que tiveram a oportunidade de passar a leitura sobre esse projeto. Portanto, eu faço aqui a abertura dessa audiência, faremos uma audiência rápida para documentar esse momento, que é importante, e agradecer a todos que nos assistem pela televisão nesse momento. E passo, portanto, a palavra para a abertura aqui dos trabalhos, da sua exposição ao presidente da Comissão de Criança e Adolescente, o vereador Emílson Perira, que aqui representa o poder legislativo do município de Goiê. Uma palavra, vereador Emílson Perira. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui e agradecer a professora e contadora de história de Vânia pelo convite a mim feito. Cumprimentar também a Chilene e ao Alexandre Rocha, em especial a quem que propôs esse projeto, deputado Luiz César Poeira, o qual tenho a honra de dizer que já voltei. E o inscrito contemplado, deputado, porque as nossas escolhas de voto, a gente sabe a importância que se dá hoje, que é ressaltar só a construção de uma história na qual nós, trabalhadores, demoramos anos e anos e anos para conquistar. E, de repente, a gente se vê aí num desmonte de tudo que o governo quer nos impor. Eu vim aqui porque me sinto muito bem em estar representando a Câmara Municipal de Goiânia como vereador, como presidente da comissão, como cidadão, para falar da história que nos compõe, da história que compõe cada um de nós. Mas não poderia te deixar de exaltar a minha preocupação com a PEC 207, que leva e nos tira dos direitos construídos ao longo dos anos de luta. Acredito que estamos aí, não estamos aí na sociedade como um todo, ainda não acordou do tamanho da vazela que estão sendo impostas. Então, fica aqui o meu registro, fica aqui também a minha preocupação e a consciência de que a gente tem que levar essas insentonas e discutir, levar uma discussão muito maior do que já está sendo feita. Em relação ao projeto do deputado Luiz Luiz César Bueno, vejo com tamanha satisfação, porque tenho acompanhado junto à população, às crianças, às escolas, ao processo educativo que também estamos a construir, e que falta muito e que cabe a nós, está ressaltando e levando aí projetos iguais a isso. Projetos que trabalham com a memorização, com o incentivo à leitura, com a busca da nossa história, com a construção do nosso futuro. A vocês, contadores de história, a vocês, contadores de história, fica aqui o meu agradecimento e o meu pedido de parceria junto também ao Poder Municipal, para que juntos possamos estar levando para lá esse projeto. Então, aqui, bem apresentado, eu peço a vocês licença e a vocês, para que a gente possa estar levando e defendendo o projeto do novo deputado Luiz César Bueno, à Câmara Municipal. Tenho acompanhado junto às escolas, junto aos conselhos municipais, conselhos tutelares, conselhos de educação. Tenho acompanhado aí, junto à unidade hospitalar, da qual também faço parte, hoje, trabalho no Hospital Araújo Jorge, na pediatria. Atualmente, trabalho também no Hospital das Químicas, também na pediatria, no Hospital Araújo Jorge, isso como voluntários. E, lá, eu tenho percebido que falta, não todo lugar, faltam muitas coisas, mas a humanização de um processo dentro da unidade hospitalar, vem de encontro aqui, algum tabudo que eu tenho que receber de presidente, do deputado Luiz, dos contadores de histórias, de Ilene, Edivária, professor Alexandre, e me ponho, me coloco à disposição de vocês, como mais um soldado desse teu exército, todo Luiz. E que juntos nós possamos, realmente, não só resgatar a nossa cultura, mas que juntos também podemos construir o nosso futuro. Agradeço, mais uma vez, Edivária, por estar aqui. E, como disse, vou estar apresentando esse projeto na Câmara para que a gente também institua o dia, a semana, e a reglamentação dessa produção, que é tão nobre, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, em nome do poder legislativo, me coloco à inteira disposição de vocês. muito obrigado. Muito obrigado, o ganador de Milson, ele é presidente da Câmara Municipal de Goiânia, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Goiânia, vai chegar presidente da Câmara ainda. Também, presidente da Comissão da Pessoa Idosa. Então, fico satisfeito, vamos criar também um dia municipal em que essa ideia vá de encontro à Câmara Municipal de Goiânia e às outras cidades também. Acho que é muito importante esse processo. Passo agora a palavra para a contadora de histórias e escritora de literatura infantil e infantil de fêmeos, senhora Chilene Alvarez da Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Luiz César. Boa tarde, vereador Emilson Pereira, Edivânia e Alexandre. Boa tarde, amigos, carregas portadoras de histórias. É com grande satisfação, com muita emoção, que a gente está aqui hoje, Edivânia, preencheando junto ao deputado, junto a essa casa, essa criação da semana contadora de histórias. E quando eu volto na minha história de adolescência, eu vou lembrar do meu pai contando histórias para a gente e contava muitas histórias, é que eu vejo a importância que tem o contador de histórias na família e na escola. Porque, enquanto filha, eu escutei muitas histórias, mas isso nunca me fez perceber que meu pai contando histórias poderia me influenciar a ser uma contadora de histórias. No entanto, foi na escola, quando eu vi uma professora contando histórias, isso me encantou. Mas, ainda assim, era algo que eu almejava, até conhecer o Grupo Guaia. Então, foi com o Grupo Guaia que, realmente, depois de ter me formado, já ser professora, graduada em letras, que, realmente, eu percebi que eu conheci a arte de contar histórias e me tornei uma contadora de histórias. Então, é lá na escola que eu vejo essa importância. Porque, às vezes, o pai e a mãe contam histórias, mas, como não é um profissional, como não é uma pessoa que está vivendo da contação de histórias, as pessoas me vislumbram isso como uma arte, como uma possibilidade. Embora o pai e a mãe vão se incentivar muito a criança a ler, se tornar um leitor assíduo, querendo ouvir, querendo ler histórias e conhecer mais o mundo, que, como diria o próprio Ariano de Fasuna, para conhecer o outro lado do mundo, eu não preciso viajar de avião para ser carros simples. E ele dizia isso e tinha uma direção grande e atravessou o Oceano Atlântico para conhecer o outro lado do mundo. Então, viajando nas histórias, eu acho que a criança se torna um grande leitor e com várias possibilidades até de melhorar a aquisição e domínio da língua portuguesa, porque isso abre possibilidades. Quanto mais a gente lê, mais correto. Vendo as palavras, a gente produz melhores textos também. E aí, é na escola que eu acho que o contador de história, o professor que se torna contador de história, que vai incentivar esse aluno com mais a cinco, principalmente em sua escola, que é uma biblioteca com bons livros, livros escolhidos, atentos, para poder dar condições dessas crianças que recherem bons autores. E é por isso que a gente vem lutando, nós, contadores de histórias do Brasil todo, vem lutando para que tenhamos esse reconhecimento, a nossa profissão tenha esse reconhecimento, tanto dentro como fora da escola, mas nos espaços educativos principalmente, porque a gente enxerga que na nossa atuação a gente vai ampliar um leque de possibilidades para essas crianças. Então, a instituição da semana do contador de histórias para entrar no calendário da escola abre essa possibilidade de os professores poderem se enxergar contadores de histórias, trabalharem isso com as crianças, ampliar a importância da biblioteca na escola e a criança ter mais acesso ao livro, porque a gente percebe que o livro ainda é de um custo alto para crianças, principalmente de poderes aquisitivos mais baixos. Então, as crianças, às vezes, não têm acesso ao livro, mas têm acesso fácil à internet, à televisão. E esse mundo midiático tem um mundo cheio das crianças de informações, mas não de sonhos. E as histórias enchem as crianças de sonhos, de magias, de encantamentos, que são possibilidades de perceber na história soluções para a própria vida. Quando a gente vê a professoria Maleta da Lígia Bojonga, em que o Alexandre vai contar para os colegas como ele ganhava ameduim, aquela dia era ameduim na praia e aí os outros colegas estão estudando e o pai entra dentro da escola junto com a professora, está passando na porta junto com a diretora e aí fica abismado dos filhos dele estarem escutando essa narrativa do Alexandre de como que ele ganhava a vida e aí proíbe a professora de dar aquele tipo de aula em que as crianças relatavam suas próprias feias, suas próprias histórias e isso faz com que a professora seja tolida, ser essa professora aberta que dá possibilidade para as crianças. Então, com essa ideia da criação da semana do contador de histórias que a gente quer abrir os professores terem essa possibilidade de trabalhar na sala de aula não só na semana, mas que a semana chame a atenção para a possibilidade do livro, para a possibilidade da leitura, porque é prazeroso, mas a gente não deve trabalhar a leitura só por prazer, nem tudo que é bom vem fácil, então estudar não é uma atividade fácil, sentar na frente de um livro, gente, passar tarde de todo estudante como tem muitos alunos que estudam e soam para poder passar no vestibular ou para ganhar a vida, não é fácil, não é prazeroso, mas é necessário. Então, que a leitura seja esse mal necessário, que a leitura não seja só pelo prazer, pelo lúdico, mas que ela seja um trabalho que o professor faça atualmente dentro de sala de aula, com a tentativa de fazer com que as crianças vejam possibilidades. Então, a gente está, assim, nós, contadores de saúde, estamos muito satisfeitos com a sua proposta, deputado, e estamos aqui juntos na empreitada, sem precisar da gente, é só uma chamada, porque nós queremos muito ver esse projeto aprovado, ver daqui alguns anos os professores nas escolas contando histórias sem precisar, mas chamando a gente para ir na escola contar histórias, mas eles mesmos atuando, incentivando seus alunos, porque isso vai trazer um retorno muito grande para a sociedade. é a nossa contribuição de contadores de histórias para a educação do Estado de Goiás, para a educação do país, para a educação dessas crianças que estão nas escolas, e é o que a gente pode fazer e a possibilidade de a gente aproximar mais dos professores. Agradeço muito a iniciativa e estaremos apoiando o senhor lá na Câmara, conte com a gente, e muito obrigada a todos, e foi um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar e agradecer a participação da contadora de histórias, professora Xeneni Álvares da Cidra, muito obrigado pelo depoimento. E passo agora a palavra para a contadora de histórias, professora ex-educação da Universidade Federal de Goiás, coordenadora do Grupo Guaia, professora Edifana Praça Teixeira Rodrigues, uma palavra para o professor. A pessoa do nosso deputado, eu cumprimento todos os membros da mesa, é uma grande alegria para o Grupo Guaia, contadores de histórias, estar presente nessa audiência pública, discutindo a criação da semana do contador de histórias, mas não apenas uma semana comemorativa, mas uma semana que traz uma série de ações de valorização mágica e ativa, de valorização do contador de histórias e de melhor acesso às crianças ao texto lido e recortado. Se eu chegar numa escola e perguntar para o professor qual o maior problema que você vive hoje na sala de aula e tem as questões materiais, ele vai dizer que as crianças, os adolescentes ou mesmo os adultos têm dificuldade de me escutar. Rubem Alves fala que todo mundo quer falar, ninguém quer escutar, ele queria oferecer um curso de escutatória. Então, o trabalho com a contação de histórias, ele vem colocar em prática o respeito ao que o outro pensa, o respeito ao outro. Nós acabamos de chegar de Brasília num encontro com o Memorativo do Dia Internacional do Contador de Histórias e o contador nigeriano começou a falar dele dizendo isso, que é preciso respeitar o outro porque é o outro que me dá o primeiro sopro da respiração porque todo mundo levou o caminho para poder chorar e começar a respirar. todo mundo é a primeira comida que teve, ele depende do outro, ele não é capaz, não é? Tudo o que ele aprendeu a fazer veio do outro e isso se chama cultura, não é? É o que eu aprendo com o que o outro me doa e nós precisamos respeitar as diferenças. Não é porque eu não concordo com o seu pensamento que você é meu inimigo. Eu posso não concordar e discutir arduamente com você e continuar sendo seu amigo, sua amiga e respeitando você como pessoa. A contação de histórias permite isso. Eu leio um livro, não concordo com nada que o autor está falando, mas eu sou capaz de transmitir ao outro e discutir como uma pessoa que leu e amou. Discutir debatendo e não discutir batendo. O mundo está batendo muito na gente e a gente precisa aprender a debater e respeitar as diferenças. O grupo Goia Contadores de Histórias nasceu no ano de 1992 no século passado. Estamos lá Coralima. Nasci no século passado. Ele nasceu numa vertente de um projeto nacional que é o Módulo Zero do Proler que veio aqui com o grupo Moro do Petrá e deu uma oficina e surgiu o grupo. E ao trabalhar com as crianças os professores do então Colégio de Aplicação que hoje se chama Serpai começaram a desenvolver projetos e apresentarem congressos e demonstrando com aqueles projetos que as crianças conseguiam ser alfabetizadas muito mais rapidamente quando elas escutavam histórias acompanhando a leitura do texto mesmo quando eram alfabetizadas. Elas estavam na mão do texto o professor contava e ele ia acompanhando e naquelas garatujas que ele ia escrevendo começavam a aparecer as letras aparecer os sinais que indicam acentos os sinais que indicam compreensão aleatoriamente mas ele já estava tendo contato com os elementos gráficos ouvindo a história e acompanhando o texto e surgiu para o grupo Aia nessa generagem de trabalhar com os professores com a pergunta tá bom deu certo lá na sua escola como é que a gente faz para aprender a trabalhar assim? Então a formação dos professores surgiu da demanda que os professores trouxeram eu gostei de projeto eu quero trabalhar assim então nós criamos um curso de formação de professores semestral atualmente inicialmente eram 40 horas atualmente são 64 horas e que é oferecido regularmente e conduzido pelo grupo Baia nós também oferecemos cursos a partir de 2003 foi um trabalho muito intenso na AIA na subsecretaria de educação da rede atual nós formamos quase 3 mil professores contadores de histórias trabalhando em diversas subsecretarias só no ano passado nós atendemos cerca de 2.800 professores em secretarias municipais como Goianésia Champadão do Céu que nos chamam e faz o seu planejamento em cima da formação que os professores recebem da metodologia da arte de contar histórias aplicada da educação então isso é um trabalho que o Ciranda a partir do momento que ele começa a trabalhar a formação de professores com certeza se fizer esse levantamento vai ter formado praticamente acho que quase a metade disso porque vocês começaram em 2008 2009 2007 então é um trabalho árduo mas que a gente vê o resultado na busca do livro pela criança não é porque é um hábito o hábito é escovar a dente tomar a cabeça e gostar é diferente é gostar de buscar a leitura tem a experiência de a gente estar contando histórias num congresso e você conta uma determinada história essa editora está com uma banca lá e você vai brigar com a gente porque ele não avisou quem ia contar essa história porque eu só tinha cinco livros e apareceu vinte contadores então assim a gente não tem essa intenção comercial mas isso na contrapartida me demonstra que ao ouvir a história o leitor quer ler o livro para ver se a emoção que despertou o contador é a mesma emoção que vai vir desperta nele porque uma mesma história contada por duas pessoas que acredite pode levar as lágrimas e as gargalhadas nós temos um exemplo no grupo baia a Xilene é testemunha disso uma história que se chama UTI que a Eremi professora levou e contou as pessoas o rio de rio da história eu gostei dada da história e pedi permissão para ela para preparar a mesma história eu contava as pessoas choravam aí você vai falar ela contou mal uma história que diabo a pessoa está rindo de repente está chorando mas são as emoções que eu contava foram diferentes porque para contar história há uma autoria há uma interpretação do texto podem ser as mesmas palavras mas a história sai outra e isso hoje em dia nos coloca a necessidade de trabalhar com a noção de histórias na escola qual é a maior dificuldade que as pessoas têm nos exames avaliativos da vida não é a redação não é interpretar o que está lendo e dar a sua opinião a partir da leitura de um texto não é? e a grande preocupação que o professor coloca para a gente quando eles vão se ver agindo como artista contadora de histórias é ah mas eu não tenho tempo para memorizar todas essas histórias mas não tem como se trabalhar a história fazendo leitura dramática da história que está escrita no livro eu sei que eu não posso me delogar muito e para não esquecer eu tenho que dizer também que a contação de história não é só da história que é publicada em livro nós precisamos valorizar as histórias locais as histórias que fazem parte da nossa cultura Goiás Velha tem a Maria que eu posso acompanhar Goiás Velha na cidade de Goiás a cidade de Goiás tem Maria Grampinho não é? que é uma figura que todo mundo conta a história dela não é? na cidade de Catavão existe a história da moça da varanda que é que é a história de uma de uma menina que o pai proibiu o casamento e ela arrancou a própria cabeça com um cutelo o pai desesperado ela era filha única mandou construir três anjos e colocou na varanda e as pessoas acreditam que noite de noite cheia ao passar e olhar para os anjos vê aquela moça andando na varanda e há aqueles que contam diferentemente que ao olhar para os anjos eles acompanham a gente como olhar pela rua não é? na cidade de Formosa existe a cobra do rabo amarrado com o fio de cabelo de nossa história que foi amarrada num coqueiro que fica ao lado da igreja da cidade que fica sob um risco interrâneo e se algum dia essa cobra conseguir se soltar a cidade vai ser inundada então assim eu tenho certeza que algumas dessas histórias vocês já poderiam conhecer mas algumas não e isso é parte da cultura goiaca minha avó me contava que o Rio das Almas pegou esse nome porque o casal de namorado resolveu fugir da família mas fugir num carro de boi e o carro de boi quebrou a rodeira que ela dizia onde dizia a roda quebrou a rodeira e despecou no Rio na época ele era muito caldão da roça e os dois morreram ali que noite de noite ia se ver o casal então daí e das almas porangatu por que que porangatu chama porangatu casal de índios apaixonados de tribos diferentes os pais não deixavam que eles se relacionassem aí ela se soltou em cena e ele sobe no morro e diz louco porangatu e se soltou em cena também por isso a cidade se chama porangatu então assim existe uma série de histórias que já estão inclusive registradas nas pesquisas que várias universidades fazem histórias que estão sendo colhidas tem um exemplo de um contador de histórias do Amapá que se chama Joga Monteiro que ele está fazendo uma coleta de histórias do Amapá que certamente vai virar um calhamaço vários autores contadores preocupados com a história oral de cada cultura e a gente precisa se lembrar disso também quero finalmente agradecer a iniciativa do nosso deputado dizer que nós estamos muito felizes com a criação da semana estadual eu queria sugerir que fosse semana estadual goiana do contador de histórias porque nós já temos a semana paulista nós já temos a semana do Distrito Federal para a gente ficar bem localizado qual semana que a gente está comemorando e dizer para você que você terá todo o apoio de todo contador de histórias e você está entrando para a história dos contadores de histórias assim como nós temos a deputada Érica Colcai que inclusive é do seu partido que nós a chamamos de Madrinha dos Contadores é ela que está tramitando no Senado Federal a lei de regulamentação da produção do contador de histórias e hoje eles estão lá na sala Luiz Guimarães comemorando o dia internacional dos contadores de histórias nesse movimento que também já caminhou já tem para ser favorável tem da construção construção e justiça e educação parece que vai agora para toda cultura tem todo esse trâmite que a gente tem vontade de acelerar mas a gente entende que o senhor tem que cumprir para que a gente possa ser plenamente ver plenamente realizado esse sonho e finalizar dizendo que a minha professora me dizia assim sonha muito porque sonho vira tijolo você construiu o que você quer e isso começou como um sonho como um sonho no Cirada dos Contos como um sonho no Guaia como um sonho de vários grupos por esse Brasil e pouco a pouco a gente vem transformando esse sonho em tijolos o seu projeto é um tijolo valioso que vem complementar todo esse movimento brasileiro muito obrigada muito obrigada professora Edivari lembra-se desde a Rodrigues nossa participação veio aqui como representante da Universidade Federal de Goiás e também como contadora de história e creio que a importância desse momento nós tivemos esse espaço de manhã é criar condições inclusive para compartilhar as histórias eu lembro que quando criança ficava impressionado quando meu pai tomava a história da travessia do Centro Oeste para Campinas e o ritmo a história que ia ali em volta do Lago das Rosas era assombrado assombrado porque um rapaz tinha morrido e em noite de lua cheia quando a jardineira deixava de fazer a travessia Goiânia do Cantins era Goiânia Campinas era Goiânia Goiânia era uma coisa Campinas era como se fosse outro município do tamanho era a distância da época então ali quem passava na noite de lua cheia era perseguido por um homem montado num cavalo que era justamente a assombração que tinha naquele tempo de várias famílias contavam essa história e nós como criança entendíamos isso como a verdade e ficava curioso e isso nos levava a leitura e a interpretação dos fatos que é o objetivo fundamental dos contadores de histórias então parabéns aí por todo esse compartilhamento passo a palavra para o professor da rede municipal de ensino e contador de histórias professor Alexandre Rocha Salles com a palavra para o professor boa tarde a todos a gente tem algum contador de histórias aqui não acho que é fundamental lembrar que todos nós somos contadores de histórias a partir do momento que você acolhe seu filho em casa e perguntei como é que foi na escola hoje e vai te relatar o que aconteceu então o ato de contar história é um ato natural todos nós somos contadores de histórias e essa é a grande magia do ser contador de histórias parabéns deputado Luiz César parabéns vereador pela sensibilizar também Luiz César apoiando pela propositura desse projeto tão bonito que eu acho que tem o apoio de todos nós e vereador Emilson levar essa ideia para a Câmara Municipal também eu acho que são ações como essas ações pontuais que fazem que o nosso trabalho caminham é muito interessante a gente pensar dessa forma pensar grande eu acho que essa ideia da semana estadual dos contadores goianos vai pegar acho que já é nós queremos o ano que vem fazermos um movimento ainda maior aí na porta da Assembleia na Câmara Municipal também nos convide para estarmos lá no sacão contando histórias e fazendo essa maratona para sensibilizar também os vereadores de Goiânia em prol desse movimento tão bonito é interessante eu gostaria de ressaltar antes de tudo que a importância da contação de história mas defendendo a contação de história como arte eu acho que isso é fundamental a gente entender era a plantação de história como arte arte de encantar eu também sou de um tempo e vim de uma família meus pais são do interior da Bahia e vieram para Goiânia em tropa e vieram gastar mais de um mês e eu penso quantas histórias bonitas aconteceu nesse percurso aí e eu lembro quando eu ia para a cidade eu ficava encantado e amedrontado às vezes porque era cada história que acontecia de fogos que apareciam nas terras de uma mulher gigante que tombava os ônibus e aí eu falava poxa mas minha tia está vindo semana que vem para cá e vai tombar o ônibus dela que vai ser e a gente entrava naquele imaginário era muito interessante o quanto a criança se entrega e eu falo isso dessa importância do arte de contar história de ouvir história eu falo isso com muita propriedade porque eu acompanho o trabalho de pessoas não vão longe não Glória foi estreca tem o pessoal do grupo Guaia o Luiz Gonzaga falava que já plantou mais de 100 sanfonas do Nordeste quando ele e várias incentivou vários músicos dominguim entre tantos e o grupo Guaia já plantou vários contadores de história em Goiânia então eu sou fã desse pessoal que está aqui desde Vânia da XM porque eles têm um papel importante eu me recordo de um movimento que que teve na rede municipal na década de 90 logo depois da criação do grupo Guaia em que um grupo de professores da rede municipal recebeu a formação do Guaia e viraram formadores de contadores de história e esse projeto foi muito legal chamava as fases da imaginação e adormeceu nós tivemos no C&C de Vânia lembra uns quatro festivais contadores de história viriam que o processo deve ter sido convidado para ser jurado de alguém e era fantástico e a gente precisa retomar esse processo hoje eu acompanho um trabalho no ano passado nós fomos a mais de 80 instituições eu e o professor Ivone que tem um personagem chamado Omelete que esteve aqui hoje contando história também que também a gente contava junto com uma outra colega nós fomos a mais de 80 instituições e meios escolas contar e cantar e a gente percebeu o fascínio das crianças dos adolescentes dos jovens dos adultos porque contar ouvir história não é um preferente só de criança não a gente tem que levar isso para os adolescentes e jovens e adultos não é? e eu acho que aí nós aqui estamos muito bem representados também porque o Cianda da Arte faz isso muito bem o Grupo Guaia faz isso muito bem então nós precisamos desmistificar que ouvir história o ato de ouvir história é um ato só de criança porque ouvir história é bom demais e é interessante a gente pensar também eu ressalto aqui que esse processo da formação do leitor que ele citar anterior da criança saber ler e estar em contato com a formação do leitor acontece muito antes da criança recodificar o texto o texto escrito no berço a criança já é seduzida quando ele ouve uma cantilha de linar quando ele ouve uma partilha uma música uma galanto ele ali já está sendo seduzido a entrar no mundo da leitura que a gente precisa a gente precisa dar continuidade então é por isso que essa iniciativa me chamou muita atenção enquanto fui convidado pela Girene e pelo Cilanda me expondo a fazer parte desse momento eu prontamente vim com muito gosto e aí eu falo desse processo que a rede municipal viveu na década de 90 que levou a diversos professores isso e a gente precisa resgatar e aí a participação da Câmara Municipal o vereador vai ser fundamental fazer essa parceria de chamar a atenção da Secretaria Municipal de Educação e esse processo foi adormecido muitos anos e agora está sendo retomado através de uma parceria da Secretaria através do Centro de Formação de Profissionais de Educação que é um projeto chamado Arte em Movimento e o projeto Arte em Movimento ele leva um pouquinho da discussão do ensino da arte na rede municipal e um dos módulos pontualmente é o módulo de Contação de Histórias eles têm acesso a várias linguagens e uma delas foi muito interessante e não se abriu mão de levar a esses professores que procuram esse curso essa linguagem de Contação de História além da música da dança do teatro a Contação de História também e eu acho que no mais aqui falar depois de Shirley e de Edvani é muito difícil porque ela já ouve uma fala da gente eu fiz o meu roteiro aqui falando assim poxa mas eu ia falar isso e aqui eu faço um apelo a Contadores de História nesse grupo seleto que eu me incluo mas também nos Contadores de História anônimos lembrando que todos nós aqui somos contadores de História vamos abraçar essa causa vamos nos sumir em prol dessa causa tão urgente eu penso que urgente sim e que por meio do fascínio das histórias tenhamos leitores assíduos conscientes conscientes do seu papel social e deixo aqui a disposição da Casa da Câmara Municipal também nós da Secretaria desenvolvemos esse trabalho já iniciamos temos o pontapé inicial de levar um pouquinho da nossa arte de contador de História até as crianças mas que isso não sei se Edvani ou Fergileme que falou mas que isso sensibilize os professores e esses professores se envolvam mais quem sabe o incentivo que está faltando não seja a criação dessa semana para que a gente discuta mais amplamente a importância do papel do contador de História a importância da contação de História para a criança ninguém vai contar uma história aí ó eu posso contar uma rapidinha 30 segundos pode provocar outros contadores de História eu só queria homenagear manter uma pata gente já está carenta de ouvir essa história mas ela adora ouvir toda vez são 30 segundos de história tem que ir atento porque senão vocês perdem o desejo estava eu sentado observando da minha janela essa imagem que repassa das crianças do grupo escolar que passam ali perdido dela observei que aquelas crianças tinham uma doença porque sempre tinham um pé calçado e outro descalço um dia não aguentando a curiosidade eu perguntei que doença é essa e menino ao que ele me respondeu economia moço economia pensei eu que isso e ele me explicou é que a minha mãe ficou sabendo que criança de pé de calço não pode entrar no grupo escolar então ela compra um par de sapato me dá um pé para calçar e inventa uma doença para o outro quando aquele pé de sapato fica velho ela me dá o outro calça o outro pé e muda a doença de pé economia moço daí que eu pude constatar que bendita sejam as santas e criativas mães brasileiras muito obrigada professora Edifânia cumprimentando o professor Alexandre Rocha Salles pela exposição e dando prosseguimento para encerrar a participação na mesa sem deixar de contar uma história a professora Gilene Alva tem como contar em pé sem o microfone dá para gravar acho que é bom você pegar o microfone boa tarde a história que eu vou contar é a boa sentada que é um conto popular africano em um país não muito distante um déspota tomou o poder e como todo déspota precisava necessitava que o povo fosse ignorante e que tivesse medo a parte do medo não foi muito difícil pois ele escolheu os homens mais sem caráter os mais medrosos e os colocou no exército serviço de espionagem e na polícia essa parte foi fácil mas a parte da ignorância já foi mais difícil então o déspota primeiro mandou fechar as escolas então aqueles que sabiam começou a ensinar os que não sabiam então ele mandou também fechar as picantecas e mandou queimar todos os livros aí os pais ensinavam para as crianças em casa as mães principalmente à noite ensinavam as crianças aí chegaram os contadores de histórias os conversadores ele mandou proibir os contadores os conversadores e as histórias as mães então à noitinha no recôndito dos lares contavam histórias às crianças antes delas dormirem ele quis até proibir as mães mas aí o desaconsejaram porque senão correria risco do país desaparecer então mandou cobrir as mães da cabeça aos pés deixando de fora somente as mãos dos serviços domésticos aí um dia um de seus sugestos chegou e contou ao rei que numa aldeia distante uma velha ensinava as crianças a ler e escrever na lida enquanto deminava as tarefas eles apagavam o corpo o déspota mandou trazer a velha quando ela se aproximou ele tirou o capuz que a cobriu o rosto e viu algumas linhas sinuosas finas daquela velha suspira contendo e perguntou então velha decreta como ousa se ensinar as crianças a ler e a escrever oh não o que eu sei é tão pouco é uma gota no oceano de saber não não mas você me desobedeceu então eu lhe farei uma pergunta e se você errar terá a cabeça decepada eu não disse para vocês que eles tinham o maior prazer em decepar a cabeça bastava a pessoa desobedecer ele mandava cortar a cabeça bastava a pessoa não reverenciar com a cabeça ele mandava cortar a cabeça cortava as vezes cabeça empurrada e aí ele disse para a velha se ela não conseguisse acertar a resposta da pergunta ele cortaria a cabeça dela e das crianças que ela usou ensinar ela já ficou amedrontada e aí ele perguntou se aproximou de um cântaro de água pegou uma brasa que estava ali logo do lado jogou dentro da água e subiu então velha o que acaba de ouvir foi produzido pela água ou pela brasa a velha não sabia a resposta mas arriscou ó meu senhor eu acho que o foi produzido tanto pela brasa quanto pela água tá mas em qual intensidade proporção de intensidade ela não sabia a resposta e começou a se corroer por dentro lembrando das crianças que teriam as cabeças decepadas aí ela foi tomada por uma raiva uma raiva cataclisma uma raiva histórica uma raiva fenomenal ela se aproximou do déspota levantou a mão e plásticos na cara dele então meu senhor o plásticos que acaba de ouvir foi produzido pela minha mão ou por vossa faz o déspota estava atortuado não sabia o que fazer nenhum que responder e naquele momento ele ali atortuado o povo começou a rir e começaram a rir sem parar nesse momento o povo tomou o poder pegou o déspota e os seus seguidores e o soltaram no meio da floresta com certeza as hienas o atacaram os jacarés os devoraram os treopardos solveram seus cérebros nunca mais se houve notícia mas naquele dia todos aprenderam inclusive as crianças que a maior arma que o povo tem é o medo e o risco agradecer então a participação da professora Angelina Alvarez da Silva e vamos aqui abrir o debate tem aqui vários professores presentes o professor Rio Carlos mais contadores de histórias nós vamos abrir aqui rapidamente o debate para partir da segunda fase que é o encerramento da nossa audiência alguém quer falar quer contar uma história o momento é esse cadê o microfone o microfone está aqui à disposição como é que é seu nome? Nilma Nilva por favor me dê o microfone está lá por favor me dê o microfone mesmo palavra poderia identificar e na sequência usar a palavra boa tarde boa tarde a todos eu quero primeiramente agradecer cumprimentar o deputado o pessoal da CITO Serano da Arte agradecer pelo convite e então eu sou professora contadora de histórias também é claro moro no distrito de Olhos d'Água que é um distrito de Alexsânia é um distrito muito conhecido nós temos uma identidade cultural já consolidada e Alexsânia hoje tem a lei 1247 de 2013 que é um projeto de lei votado e sancionado de livro literatura e bibliotecas e tem um artigo que tem um inciso que trata da criação da função de contador de histórias então o meu município hoje no estado ele está à frente nesse quesito que é de trabalhar na área do livro da leitura para democratizar e também para fomentar essa questão da leitura que é essencial nas ambas as histórias que eu ouvi fala-se muito dessa importância tanto do conhecimento que é a maior arma de um povo então hoje eu sou contadora eu estou como coordenadora de bibliotecas lá em Alexsânia e tenho outros contadores já foi uma formação do Sinanda e tenho mais contadores mas eu sou contadora oficial na rede então hoje tenho um cronograma e eu ando em todas as escolas do município fazendo esse trabalho de contação de histórias eu tenho uma carroça literária que chama-se Leito Léguer nós fomos contemplados com alguns prêmios já fora do Brasil e agora eu tenho uma viagem para Quito capital do Equador por causa dessa carroça literária e também sou curadora da Feira do Livro de Brasília que acontecerá do dia 16 a 25 de junho do entorno eu tenho que inserir o entorno na programação cultural desse evento então quero parabenizar aqui esse projeto da criação do contador de histórias no Estado muito importante para o nosso Estado para as nossas crianças e parabenizar o deputado pela propositura e os demais e os envolvidos e vocês estão no caminho certo é mobilizar mobilizar pessoas pensantes para tudo acontecer muito obrigada agradecer e agradecer a todos os professores que nós temos na Riva e tem aí o município de Aleixânia como referência nesse projeto onde nós usaremos aqui os instrumentos legislativos para fazer toda a divulgação aqui temos a palavra aberta mais alguém que fazer o professor Miguel Carlos agradecer aqui também a presença da doutora de instrumento para o senhor Miguel boa tarde a todas a todos eu quero aqui ressaltar a importância dessa semana do dia do contador de história porque eu cresci e fui criado em uma casa de contadora de história amanhã amanhã eu recebi a contadora de história até a Marinha já contou que ela ela tem no repertório dela casos histórias da minha mãe também a Shirlene já colocou no seu repertório casos de histórias da minha mãe também enfim é muito prazeroso a gente ouvir histórias histórias fabulosas histórias que a gente vê que não tem fundamento quando a gente viaja naquilo histórias que a gente vê que tem fundamento enfim só de várias matices mas que tudo isso é muito importante para a criação para a imaginação e para o desenvolvimento da gente foi muito bacana ter sido criado um ambiente desse e a minha mãe ela convivia com vários né contador de história e eu não puxei esse tom dela e hoje eu ganhei duas horas e meia sentado aqui na porta da assembleia né que alguns poderes ter falado de ser perdo eu não eu ganhei duas horas e meia não apenas segunda-feira só tem gente que tá em fila de banco deixa a gente tá só dentro de carro estressando para ouvir que coisa maravilhosa gente pra vocês são parabéns viu porque eu conhecia eu conhecia pouco só de vocês nem que eu sempre recebo convite mas sempre sem tempo vou lá só fico um pouquinho enfim eu já sentei ali a banda ali fiquei no tempão foi muito bom foi um painel foi uma amostra eu falei pra vocês eu falei pra vocês há muito tempo que eu não tinha assim um contato tão bacana com a cultura goiana com a cultura brasileira que ali foram histórias do nordeste histórias aqui de Goiânia causas caipiras enfim foi uma demonstração maravilhosa que isso tem que ficar registrado mesmo e o parlamento deputado tem esse dever mesmo de poder ordenar de organizar isso se dá um pouco solto vem o deputado com a capacidade dele de criar a lei de criar a semana enfim colocando todo o mandato dele à disposição disso pra que isso se torne lei e seja inserido no calendário fixo de Goiás tem o vereador que também tomara isso aqui também leve pra cámaras de Goiânia pra que isso se prolifere já que isso contagie positivamente e que tantas histórias que a gente ouve sei se eu fosse aqui lembrar como a senhora lembrou a professora de histórias aí foram tantas 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 que eu vivia junto com a minha mãe ela contava histórias daqueles mudaram pra Goiânia em 58 e tinha histórias assim de violência humana do homem da capa preta do homem do saco que eu carregava menino então essas histórias elas eram usadas até pra poder me colocar preceito essa disciplina de disciplinar menino cuidado o homem do saco se você dentro do saco vai te carregar eram picamente ilustradas tudo nos menos detalhes com entonação com roupas coloridas como vocês fazem enfim eu fiquei maravilhado hoje de ver esse resgate esse resgate da cultura popular aqui e que isso vai ser uma coisa permanente vai entrar nesse calendário e tanto secretaria estadual tanto secretaria municipal parlamento tudo possa cultivar isso manter isso Goiânia Goiás já tiveram vários contadores ali o Geraldinho talvez seja o nosso grande rico o Geraldinho que eu participo de grupos do WhatsApp eu participo do grupo de amigos do Sul de amigos do Rio eles mandam pra mim vídeo do Geraldinho quando eu falo daquele é daqui que eu conheci ele as pessoas eu falo meu Deus é mesmo me conta sobre esse cara pra que a gente possa que que o deputado com essa ótima propositura dele que isso possa aumentar e possa expandir as fronteiras da nossa cultura seja preservada parabéns um abraço um abraço aqui pra Shirley que eu sei só da luta dela de todos os mandatores da história e tanto ao vereador quanto ao deputado parabéns e salve a cultura Goiânia obrigado professor Miguel Carlos com a palavra professora eu faço o microfone jogar ela por favor isso você poderia para documentar identificar e usar a palavra professora de artes Vanusa Nogueira Neves da Secretaria Estatual de Educação sou contadora de histórias tenho o personagem Clorinha Fistreca tive a honra de ganhar uma música de aventura que o Alexandre fez 2010 da Glorinha Fistreca e assim eu sou do município de Barro Alto moro em Goiânia há 13 anos e eu só moro aqui por causa da contação de histórias eu vim pra Goiânia porque eu queria melhorar a minha atuação como contadora de histórias ampliar meu repertório tanto na literatura nos contos populares nos literários participei participei em 2012 na formação do Grupo Guaia fiz curso com eles permaneci por lá por seis meses foi experiência riquíssima e em 2011 eu entrei no Cilanda da Arte em 2012 eu entrei no Cilanda dos Contos em Contos pelo Cilanda dos Contos mas esse meu trabalho como Glorinha Fistreca que me trouxe pra Goiânia e eu gosto de trabalhar as brejeiras goianas aí a Seara Nara Mãe de Miguel das minhas referências e a Cibariana Hortense das minhas referências que eu gosto muito das histórias voltadas pra cultura popular eu quero parabenizar a iniciativa desse projeto tanto do deputado quanto do empenho das duas coordenadoras dos dois grupos aí na frente que a Chilanda e a Edivanha tem que empenhar juntamente com você pra que acontecesse esse ato hoje então é um marco e hoje eu dediquei ali na pena do meu dia a Ia Seara Nara e continuo dedicando essa audiência que é a Ia Seara Nara porque eu acho que é uma das nossas referências que deixou muitas histórias boas causas de Matuto que ela me encanta e hoje ela está sorrindo com os anjos lá no céu e assim a importância dessas narrativas aqui em Goiânia tem como eu voltar eu volto pro interior também eu estive em Pirinópolis em 2016 fazendo pesquisa com as contadoras de histórias de Pirinópolis quarta-feira eu vou apresentar um pouco desse trabalho na Universidade da Arte às nove da manhã que chama O Inventário das Contadoras de Histórias de Pirinópolis e que é inventariar o que é isso então foi por meio de um estudo com o antropólogo Carlos Brandão nós estudamos por um semestre essa cultura popular por meio da contação de histórias então hoje o Luciano do Teatro Estinatário contou a história de um caos que está citado amanhã na minha apresentação eu fico muito feliz e assim as histórias me encantam e ampliam o meu horizonte eu sou formada em letras e artes visuais e hoje pra minha felicidade eu inicio o meu mestrado e o meu projeto de mestrado em performance culturais são as narrativas das mulheres calungas são as narrativas quilombolas das mulheres calungas então assim a ousadia o meu objeto de pesquisa está a quase mil quilômetros daqui de Goiânia estou indo pra lá semana que vem ficar uma semana mas me despertou essas histórias como o Alexandre falou dessa tradição oral eu vou trabalhar com a tradição oral as histórias delas não estão impressas em livros não estão gravadas em vídeo não estão gravadas em áudio então são os casos pessoais são as narrativas pessoais dessas mulheres que se destacam no território calunga então assim hoje pra mim 20 de março é um dia que vai ficar na minha história porque eu vou estrear o meu mestrado que eu lutei e assim do nada eu até assustei quando eu passei estou muito feliz porque eu estava focada muito com Pirinópolis e Anápolis e não foi pra Pirinópolis e Anápolis foi pra Goiânia mas assim então eu vou continuar a minha estrada como contadora de histórias e estamos aí então acho que a vida é isso eu estou no lugar certo quem está em Goiânia que eu convivo com todos e foi uma alegria partilhar a maratona também fiquei muito feliz parabéns e que o vereador também leve adiante pra ninguém esquecer de mim eu deixo um abraço no cheirinho de Pequim muito obrigada o vereador da responsabilidade aqui na Grande vai ter que levar o projeto pra Câmara também pra Câmara Municipal de Goiânia e Ivone por favor eu sou Ivone Cruz sou da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e faço trabalho com a Melete e Alexandre na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia como o Alexandre disse nós atendemos no ano passado mais de 80 instituições um número de crianças bastante crianças e eu queria ressaltar aqui a questão da importância da história oral da história literária como a professora de Ivone comentou e eu estou observando desde o início nós ouvimos várias histórias aqui hoje histórias das quais a professora de Ivone contou uma logo no final da fala do Alexandre e depois a professora Shirlene também contou uma mas antes nós havíamos ouvido histórias e há uma diferença entre o contador de história há uma preparação para esse trabalho para esta exposição para as crianças para o adolescente ou até mesmo para o adulto para idosos não importa então há uma diferenciação e essa diferenciação eu gostaria de ressaltar aqui a importância também da contação de história como arte é claro que está intrínsepe na contação de história a sua importância na alfabetização no letramento e a contação de história é arte e a contação de história também ela também não está não é somente o professor a contação de história ela está em todos os lugares o contador de história está no centro da cidade na periferia da cidade então nós temos contadores de história o avô o pai a mãe a tia então estes todos são contadores de história e é preciso a importância de ressaltar também a contação de história como arte é só isso que eu gostaria de falar obrigada boa tarde boa tarde a todas e todos meu nome é César Abraão sou produtor cultural e gostaria inicialmente de parabenizar aqui saudar o deputado Luiz César por aí pela iniciativa dessa importante audiência pública cumprimentar também as professoras coordenadoras do projeto na verdade assim eu quero hoje aqui só deputado dizer que aí sou também servidor aqui da casa sou servidor aqui da Assembleia Legislativa na assessoria da deputada Isaura Lemos então eu queria deixar aqui à disposição deputado a deputada Isaura Lemos vai dar com o senhor para a aprovação do projeto desse projeto que é importante que é a criação do dia estadual do portador de história da semana da semana da semana perdão e colocar também à disposição de todas e todos vocês para o que precisarem então o deputado Luiz César Luiz já tem o apoio da deputada Isaura Lemos para a aprovação desse projeto aqui na casa o senhor Lemos o senhor faz essa obra como sempre não prece e garante a aprovação do projeto aqui na casa professor Marcos com a palavra então Daniel acho que já me conhece lá da Secretaria Municipal da Educação sou professor da Rede Estadual e da Rede Municipal comentou o seu plano da arte continuou na Secretaria Municipal da Educação mas fui diretor pedagógico por quatro anos na Rede Municipal da Educação e posso dar o testemunho aqui no excesso do que é a contação de história e o que ela tem feito na Rede Municipal da Educação e aí eu vou ressaltar o Alexandre e o Ivone Cruz que é o Melete e o Alexandre com os pequenos cantados o quanto aí é rico ver aquelas crianças do cemês ouvindo a história contada atrelada ao teatro porque o que Alexandre e o Ivone Cruz fazem para além da narrativa da história a contação ela está carregada do lúdico e do teatro da encenação junto isso tem para além das crianças ouvirem a história apreciarem a história tem também a formação dos professores quando vai ao cemê e vai à escola esses professores também começam que às vezes são pedagogos de outras áreas e começam a entender o quanto a contação de história pode contribuir com o processo de alfabetização de uma forma mais lúdia então assim e nós pudemos eu mesmo presenciei vídeos de professoras de cemês depois reproduzindo aquilo que eles fizeram lá na escola então acho que cheguei agora mas eu precisava vir aqui dar esse testemunho dizer que o que vocês estão trazendo para Goiás como semana de contador todos os contadores de história ela precisa ser disseminada eu conheço o trabalho da Ivone há muito tempo já fazendo esse trabalho precisa realmente ser todos os dias mas marcar uma semana é fundamental para dar lugar voz e vez aos contadores de história e para isso estou falando um anto da educação formal mas também como a a prova que a Ivone acabou de dizer resgatar também a história oral a nossa colega colocou é fundamental todos nós aqui dentro dessa sala tem alguém um avô ou uma avó que contava história contava caos e assim por gênero então a educação você pode ter certeza ganha e ganha muito com isso do ponto de vista da educação formal em Goiás obrigado por suportar o senhor mais 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 marcelo partista quem pede uma palavra então passo a palavra agora para a Silene Alvarez que pediu na sequência vamos fazer o encerramento da nossa audiência você ia falar um pouquinho sobre você? eu não sei cada um fala faz a sua saudação final as saudações finais da Silene na sequência a missa faz a despedida que é a saudação final da nossa audiência eu quero só complementar quando a gente vai lhe contar algumas histórias que tem no Estado de BAS e a história da minha cidade que eu sou de Jaraguá vocês vão se terem a sua cultura inclusive tem livros publicados pela UFG pelos Centros de Cultura Popular da UFG fez um estudo da Tereza Bicuda em Jaraguá e eu dei até uma tatuagem na perna da Tereza Bicuda que o pessoal fala assim como que você teve para a gente desenhar a filha montada na mãe na sua perna porque eram assim as histórias da Tereza mas isso não foi para acrescentar eu quero já deixar uma proposta que a primeira semana dos contadores de histórias de Goiás a primeira semana goiana dos contadores de histórias seja em homenagem a Geraldine Geraldine Nogueira porque a gente queria que inclusive o projeto tivesse o nome dele inserido mas aí como que fecharia a semana toda a gente quer fazer uma homenagem a Geraldine Nogueira porque era um contador de caos e era um contador nato que não precisou muito estudo para poder contar histórias isso era natural dele e é muito enriquecedor porque a gente tem na história do Geraldine Nogueira um dos grandes contadores de caos do Brasil e o filho dele agora está trabalhando para se tornar um contador de caos como ele não tem o Edildon Pinto e o Tom Carvalho mas que ainda não foge porque os dois estudaram e o Geraldine com falta às vezes até de estudo formal ele tinha aquela linguagem que era dele mesmo então é valoroso ver isso como contador de caos porque o contador de caos que quer se forçar a ser contador de caos mais vezes tendo estudo tendo estudado tendo conhecido a nova conta da língua ele não consegue ser natural igual o contador de caos que era o Geraldine Nogueira então a gente quer homenageá-lo porque foi é uma herança do povo goiano e a gente quer homenageá-lo na primeira semana dos contadores de história especial o ano que vem muito bem muito obrigado professora Silvino para as considerações finais a saudação final do professor Alexandre Rocha Sávez é só dizer da alegria de estar aqui e conte conosco nossos contadores de histórias para dar esse suporte porque não adianta criar uma lei e essa lei ficar só no papel a gente precisa que essa lei vire prática nisso e aí é a nossa responsabilidade aí eu chamo para nós a responsabilidade de que essa semana dos contadores de história seja um movimento muito bonito nas escolas nas praças né é para que a gente faça esse movimento aí nos bairros nas praças nos parques esse essa maratona que nós fizemos né que chegue a mais pessoas nos shoppings em todos os lugares aí a responsabilidade é nossa de não deixar isso só em forma de lei mas de ação mesmo muito obrigado muito obrigado ao professor Alexandre Rocha Fares passo para as considerações finais para o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Goiânia vereador Emílson Pereira gostaria de agradecer o ministro do professor do professor encontrador de história Chilene o professor Alexandre a professora Tifânia a cada um de vocês por essa riqueza dessa audiência saiu daqui na certeza de ter um compromisso ainda muito maior do que a quando eu entrei e disse que eu acredito sim que podemos fazer olha quando eu levei a ideia aos colegas da Câmara era ainda um tanto diferente não tinha ainda o que tenho agora e sendo fortalecido bastante fortalecido para encaminhar novamente com o deputado Luiz César Moreno com a minha colega de trabalho deputada Érica Colcai funcionária da Caixa Econômica Federal Vodos Alçou também então já saímos mas saímos mais forte deputado eu gostaria só para finalizar contar uma das muitas histórias que eu vi e eu confio atrevo olha eu confio atrevo de ouvir os mestres que eu sou não faz problemas por isso eu confio com certeza também conto histórias mas depois de ouvir aqui esses mestres de contar histórias e recontar uma das quais eu ouvi há muito tempo e que ainda mantém-se viva e que acredito piamente que esse país é o melhor lugar do mundo e acredito em saber que nós vamos construir nós vamos colocar o tijolinho que a professora Edivan colocou na edificação dessa nação tão maravilhosa quanto é o Brasil muito obrigado eu conheço a professora criadora de Cunha Edilson Pereira representada como presidente da comissão da criança e do adolescente e passo a palavra para as considerações finais a professora da Universidade Federal de Goiás professora Edvana Paz Pereira Rodrigues Girene vou usar ampliar a sua proposta o próprio projeto diz que haverá a premiação de um contador de histórias que esteja contribuindo com todo o processo dessa arte por que é que esse prêmio não seja o prêmio Geraldinho Nogueira porque aí a homenagem será na duração da lei eu acho que fica bem legal do que ele homenagear uma vez aí é o prêmio Geraldinho ou comenda a assembleia adora se não puder a gente regulamenta depois se não puder a gente tem que olhar o que pode e o que não pode tem que respeitar as normas da casa mas pensar nessa perspectiva de homenagear um contador de histórias que esteja desenvolvendo um trabalho fantástico que ele receba esse prêmio Geraldinho Nogueira eu queria dizer que a gente precisa ter bem claro que todos nós somos contadores de histórias porque somos homens ou homens e mulheres sociais nós precisamos contar o nosso dia para poder trocar experiência mas um contador de histórias que atua profissionalmente como artista ele precisa de uma formação específica o professor que se utiliza da contação de histórias e aplica os seus preceitos na educação ele precisa de formação complementar para atuar pedagogicamente utilizando-se ferramentas da arte de contar histórias não necessariamente ter que ter um estilo definido quando eu digo estilo por exemplo a Glorinha ela se veste da a Vanusa se veste da Floreca Glorinha Fulustreca e é a Glorinha Fulustreca que entra em ação eu como eu conto histórias sou eu Edvânia contando a história são estilos diferentes de contação de histórias ele não precisa nem definir esse estilo mas se ele tiver as ferramentas a metodologia e principalmente for um professor leitor ele formará leitores ele poderá até formar um estudante contador de histórias para atuar artisticamente então assim tem essas pequenas diferenças que fazem parte desse universo maravilhoso que é o universo do contador de histórias não existe jeito certo e errado de contar histórias existem diferentes estilos de contar histórias e são todos lindos maravilhosos desde que a pessoa leia e prepare a sua história para poder se apresentar com segurança e convença o público de que aquilo que ele contou realmente aconteceu é verdade verdadeira verídica então eu gostaria para finalizar agradecer muito deputado Luiz César pela propositura do projeto de lei como disse inicialmente o Conde com o nosso apoio inclusive para a gente conversar tanto da Secretaria Estrutual Secretaria Municipal São 246 Secretarias Municipais incentivando a criação dessa semana de todos os municípios mas além de criar essa semana que efetivamente as secretarias de educação cultura e lazer onde elas existirem se envolvam no processo de implantação das atividades de formação do contador de histórias e do professor que deseja trabalhar com a contação de histórias com a realização de festivais com a realização de encontros de maratonas de contação de histórias nessa semana que a gente dá visibilidade ao trabalho e vamos mostrar para o mundo que Goiás faz um trabalho danado de balsor agradecer a presença de todos que estiveram presente do criador Nilson Pereira da Câmara Municipal de Goiás da Cotadora de Histórias da Escritura professora Gilene Alvarez da Silva da Cotadora de História da Universidade Federal de Goiás professora mestre de educação Edivania Brás Teixeira Rodrigues do professor da Rede Municipal de Ensino a professora Alexandre Rocha Salles de todos vocês que estiveram aqui presentes não tendo mais nenhum aponto na pauta devolvo a palavra para o nosso cerimonial para fazer o encerramento da audiência pública senhoras e senhores com muita honra agradecemos a presença de todos nesta audiência pública o assunto foi a criação da semana estadual dos contadores de histórias mais uma vez agradecemos a presença de todos e desejamos a todos uma excelente final de tarde muito obrigado e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti